Mas assim, nessa hora, esses times estão jogando para ganhar, né? Coisa que o Coritiba, quando precisou jogar para ganhar e confirmar os resultados, é aquilo que o Jorginho falou há pouco aí na entrevista, né? O time não correspondeu em jogos importantes, em casa, que não soube segurar o placar. Faltou virada, né? É, faltou essa estratégia de experiência, de frieza, que foi o termo que ele usou, para ganhar alguns jogos cruciais aí na tabela. Então, o Coritiba, sim, ele participou da Série B, mas não disputou a Série B. É, ontem foi um reflexo do Coritiba da Série B desse ano, porque, claro que não foi ontem que o Coritiba decretou aí que não ia brigar pelo acesso, foram em vários jogos, né? Acho que é uma consequência de muitas situações ali que acabaram complicando a vida do Coritiba quando ele não conseguiu fazer a parte dele. Mas ontem a gente viu, realmente, que o time já estava desacreditado. É um time que não tinha entendimento dentro de campo, inofensivo, ofensivamente. A primeira bola que o Coritiba foi chutar no gol foi o gol do Jamerson. Foi a primeira bola que o Coritiba chutou no gol, que ele arriscou ali, né? No gol foi a primeira. Fora do gol, teve uma finalização com o Matheus Frizo para fora, que passou bem longe. E aí o Jamerson tentou de longe ali, fez, claro, um bonito gol. Mas, claro, foi uma belíssima jogada ali que ele arriscou, foi na individualidade. Mas, certamente, acho que o torcedor ficaria mais satisfeito se fosse até um gol simples, mas que o Coritiba tivesse conseguido vencer fora de casa, né? Acabou sendo amassado ali pelo adversário e ainda foi pouco, né? Depois o Mirasol só administrou o resultado no segundo tempo. O Mirasol até fez o quinto gol, né? Mas não valeu, né? Não valeu, é. Teve o gol contra do Brumado, que foi realmente bizarro, né? Tudo bem, inexplicável. Mas o Mirasol foi superior ofensivamente todo momento da partida, mesmo o Coritiba tendo um pouquinho mais de posse de bola. Ele só circulava essa bola sem efetividade, sem conseguir ser um time perigoso. E o Mirasol, todas as vezes em que conseguia recuperar a bola, sair em contra-ataque, ele chegava com muito perigo na área do Coritiba. Foi assim que fez três gols, né? Depois teve o gol do Brumado ali, que foi um gol contra, na volta do intervalo, mais o Dela Torre, o Fernandinho. Aí você pensa, poxa, mas será que são jogadores brilhantes? Pra mim, eu acho que em elenco, o Coritiba não deixa a desejar em relação ao time do Mirasol. Mas o time do Mirasol tá muito mais pronto, tá muito mais confiante, preparado. É mais time, né? É um ano regular, né? A maioria dos jogadores que estão no Mirasol nesse ano são remanescentes do ano passado. Sim, o Mozart manteve a base do ano passado, praticamente é o mesmo time. Trouxe alguns reforços, principalmente do Vitória, que fez uma boa campanha no ano passado. Jogadores experientes, né? Como o zagueiro João Vítor, que inclusive foi também importante ali na partida defensivamente. Tem uma defesa muito sólida, o time do Mirasol. Tem só a segunda defesa, tem a melhor defesa do campeonato brasileiro, né? A menos vazada. E em casa também raramente toma gol. Tem o lateral Zeca, o Rodrigo Andrade, que entrou ali e depois acabou saindo rapidamente, machucado. O Yuri Castilho, que também apareceu muito na partida, principalmente fazendo os cruzamentos. O Léo Gamalho, que é conhecido aí da torcida coxa branca. Todos esses vieram do Vitória, né? Todos eles vieram do Vitória. E a base é a mesma do ano passado, que o Mirasol quase conseguiu acesso. E aí, né, manteve ali o Mozart no trabalho, pra fazer um trabalho a longo prazo. Conseguiu se reorganizar. Acho que até um time que, por mais que tenha uma diferença em relação à estrutura, à questão financeira, com o Coritiba, né? Que é uma SAF. Eu acho que vale como uma inspiração até, né? De você ver como o time manteve ali, basicamente, o time que poderia dar retorno nesse ano. Manteve a ideia do treinador, né? Não sei se o Jorginho vai continuar no comando. Aí, claro, depende das convicções de quem trabalha lá no Coritiba. Mas eu acho que é isso que tem que ser pensado já essa semana, nesse planejamento que começa pra 2025. E o Mirasol começou o ano, conseguiu fazer um bom campeonato paulista, conseguiu vaga na Copa do Brasil. Então, foi um time que foi evoluindo e cresceu e estava completamente preparado pra se manter no G4. Certamente vai confirmar o acesso. Ontem, você viu que o time estava redondinho, né? Ele conseguiu traduzir em campo, principalmente nas jogadas decisivas ali, as suas principais qualidades.